O Brasil é o quinto colocado no ranking mundial de vendas diretas e aproximadamente 4,4 milhões de pessoas se dedicam a esse tipo de atividade no país. Esse é o caso da Thais, que montou um showroom na própria casa, mas não abre mão dos atendimentos domiciliares. A princípio foi a questão de me apaixonar pelas vendas. Em segundo lugar, o tempo deu estar mais com a minha família. Em épocas de crise é necessário a gente se adequar ao mercado e a venda direta me traz isso, a flexibilidade de horários e poder ter um outro olhar para atender o consumidor para que ele tenha essa satisfação no atendimento e com o produto também. São cinco visitas realizadas por dia, mas no fim do ano passado ela chegou a fazer 50 atendimentos semanais. Ao longo desse um ano de loja, nós enfrentamos vários desafios, mas o retorno que a gente tem dos nossos clientes mediante o nosso trabalho é muito gratificante. Ser recebido com um sorriso na porta de cada casa, com aquela ansiedade para saber quais peças estão dentro da mala. A gente monta com muito carinho as malas para os nossos clientes, de acordo com o biotipo, escolhemos peças realmente a dedo para cada cliente. O retorno positivo dos nossos clientes faz com que a gente sempre trabalhe pensando neles e tentando melhorar ainda mais a qualidade do nosso trabalho. Como toda mulher, a Thalita é apaixonada por roupas e sempre que precisa sabe com quem contar. O material é de ótima qualidade, o atendimento é perfeito, maravilhoso. A Tuti Frutti está de parabéns, tanto com a qualidade do material mesmo, do atendimento. Vem em casa, tem esse conforto de estar sempre entregando, sempre com sorriso, entrega onde estiver mais fácil para o cliente. Já levaram roupa para o meu escritório, já trouxeram roupa aqui em casa, já fui buscar. E é sempre esse prazer de estar recebendo as roupas dela.